Finalmente a encomenda que eu fiz pro doutor Caolho ficou pronta O controle do pause Agora eu vou conseguir trollar todo mundo do canal da velhinha Eu falei pra você não ficar minhando Os vilões agora expulsaram a gente da piscina lá da plancha proibida E agora o que a gente faz? Toda molhada desse jeito Mas a gente teve uma ideia A gente invade a piscina do canal da velhinha Tá tendo festa lá Como é que você sabe que tá tendo festa lá? Eu ouvi falar Então vamos né É até bom porque a gente faz umas trollagens com elas Vamos Olá meus amores do canal da velhinha Tudo bem com vocês? Olha só gente Hoje já tá escuro Mas nós tivemos uma ideia muito legal né gente? Conta aí Bia A gente vai brincar na piscina Fazer alguma peça na piscina E a gente gosta de fazer peça na piscina Só que assim Eu tenho uma coisa pra falar A gente já entrou Tá todo mundo molhado Mas a Arlequina ainda não quis entrar É Eu tô com dor de cabeça Mas aí vocês podem ir Eu vou ficar olhando É Coitada da Arlequina gente Eu não quero entrar hoje não na piscina Tudo bem Então vamos entrar e vamos se divertir Coloca aí nos comentários Se vocês preferem entrar na piscina de dia Ou a noite A noite Eu prefiro a noite também Porque eu só me incomodo um pouco Eu passo um pouco mal sabe Bom gente Falou É A piscina daqui de casa Ela fica mais quentinha a noite Então eu prefiro de noite É eu também Então vamos lá Vai ser muito divertido E olha só gente Tá muito divertido Eu também vou concordar com a Arlequina Eu também Que isso? Vai embora A gente chegou pra brincar com vocês também Não Ninguém chamou vocês Não queria ir Eu não queria ir Eu não queria ir Eu não queria ir Entra a mulher gata Entra Pode entrar É a mulher gata nem gosta de água É O que que é isso? O que que vocês estão fazendo aqui? Eu sou uma sereia gata Uma sereia gata Eu nunca ouvi falar É Vai embora Gente Gente Vem embora da piscina Ninguém te chamou aqui O que que tá acontecendo? Gente calma Olha só Festa na piscina E ainda está com a Pena e a mulher gata Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ninguém te chamou aqui Ai a minha prima também tá aqui Eu não vou trollar ela Ainda bem que ela tá fora da piscina Despause Sai daqui Sai da piscina Eu é que vou sair dessa piscina Que confusão Eu vou andar de bicicleta Que eu duro demais Sai 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 Melhor andar de bicicleta Do que ficar lá Com a Pena e a mulher gata Pause Tive uma ideia Gente Pause Sai 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 Eu tenho Eu tenho Gente Eu não só sabia Bia Gente O que foi que aconteceu? O que aconteceu? Acabou com a bicicleta Calma aí gente Bia Você tava andando de bicicleta lá fora O que que aconteceu? Eu tava andando ali Do outro lado E aí de repente Eu vim parar aqui E cair na piscina Bia Acho que você tá um pouco louca Você tá louca aí Você tá louquinha Olha a minha família É claro que eu não ia fazer isso É gente A Bia foi embora Ela ficou bem chateada Eu não entendi nada Do que aconteceu Sabe Agora eu vou molhar bem muito O rosto do Coringa E revelar a verdadeira identidade dele Todo mundo vai conhecer Quem ele é Despausa Ai o que que Ai droga Minha maquiagem Não Ninguém pode ver o meu rosto Ai sai Sai Que invenenso Gente Gente Desculpa Mas eu tenho que ir embora Junto com o Pudizinho Ele fica muito bravo Quando tiram a maquiagem dele Tchau Tchau Olha aqui Vamos levar Tu pegadinha Passe Ai que bom Já consegui estragar A festa do Coringa E da Bia Agora vamos ver De quem que eu vou conseguir Agora Espausa Quer me empurrar da boia Bela É melhor a gente sair daqui Coisas estranhas estão acontecendo hoje Aposto que é culpa da mulher gata e da Penny Suas bobonas Vocês venceram hoje Podem ficar aí com a piscina A gente vai dar o fora daqui Tchau Tchau Agora a gente tem a piscina Só pra gente Vem Sua maquiagem também tá saindo Sua maquiagem Ai então vamos embora também Vamos Ai que pena Elas já foram embora Mas não tem problema Eu já tenho o controle do pause E vai ser muito útil Pra outras situações Já trolei todo mundo hoje mesmo Bom gente Nós acabamos de vir aqui pra fora né Pra ver se a Penny A mulher gato Já tinham ido embora E sim Elas já foram É vai ver que elas só queriam realmente estragar O nosso dia na piscina Depois que a gente vazou Elas foram embora Coisas muito estranhas aconteceram Como foi que você foi parar Dentro da piscina Com aquela bike É não faço ideia Lua Mas eu tenho certeza Que eu tava andando em outro lugar E aí De repente eu tava lá na piscina De novo E alguém também empurrou a Belinha da boia E também tirou toda a maquiagem do Coringa É isso foi muito estranho Lua Eu tô achando que é alguém que não gosta de você Nem da Belinha E nem do Coringa Será que é um fantasma Lua? Um fantasma pode ser É a única explicação que eu tenho Bia Mas você tá zoando ele Ixi poxa Olha aí Falou em fantasma A Lola já começou a laxir Ixi será Lua? Coloca nos comentários o que vocês acham Tá bom Deixa o seu like Se inscreve no canal Porque a gente sempre lê os comentários E descobre através dos comentários O que foi que realmente aconteceu Vocês ajudam muito a gente Bom, vamos lá Porque a Belinha tá me esperando Pra gente dormir Até amanhã Às dez e meia da manhã Porque aqui no canal da Belinha Porque aqui no canal da Belinha tem vídeos novos todos os dias Às dez e meia da manhã Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau Tchau Ei, você Continue assistindo o canal da Belinha E aperte um desses dois vídeos E não se esqueça de me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo E um coraçãozinho pra você 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 Eu queria abrir E um coraçãozinho pra você Obrigado.